Gente, estamos de volta com o programa da Comunidade. Neste mês de janeiro tem promoção de férias para sua mãe. Neste mês, Sazon vai dar um descanso para sua mãe e premiá-la com um super micro-ondas. E para concorrer é muito fácil. Basta você enviar uma foto criativa com o seu prato feito com o Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um belíssimo micro-ondas, que é super prático. E tem mais, toda semana você continua ganhando uma cesta com itens Ajinomoto e os 11 sabores, o tempero Sazon, a lei de vidro de azeite, tudo aquilo que você precisa para fazer um super prato, um super almoço para a família inteira. Então você já sabe, hein? Sazon, pode variar? Pode repetir. 11 horas e 22 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Vamos lá, vamos lá trazer informação para você que está aí, viu? Acompanhe com a gente o programa da Comunidade de hoje, principalmente participando também pelos nossos telefones. 3307-39-51, 3307-39-52. Foi aberto oficialmente nas escolas das Comunidades Ribeirinhas de Manaus, nesses locais aí, o calendário de matrículas e transferências também, viu? Você tem que ficar atento, principalmente para não deixar a criança, o filho, o sobrinho, né? Sem as suas escolas, sem a sua matrícula. Então foi aberto o ano letivo. E isso precisa, você precisa redobrar as atenções com inscrições, com transferências, para poder atender as necessidades da família e não deixar ninguém de fora. O que traz as informações para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca, o nosso repórter. Na tela, Bruno. Pelo Rio Negro, distante a 7 quilômetros de Manaus, lá está uma comunidade ribeirinha. Aqui vivem muitos sonhadores. Os alunos da única escola municipal do local e de mais 28 unidades ao redor do Rio Negro participaram da abertura do ano letivo 2017. Nessa escola aqui no Tarumanzinho, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, estudam cerca de 300 pessoas. E eles já se preparam para um calendário diferenciado. O nosso projeto de educação, ele também promove para as nossas crianças um reencontro com a sua realidade de ser povo da floresta. Com isso, o nosso ano, começando por aqui, afirma essa nossa identidade de manauara, de amazônida. A gente começa a trabalhar com as nossas crianças, que nós temos que ter orgulho de ser quem somos. E que essa nossa diversidade e que essa nossa natureza viva na gente, faz com que a gente seja um povo diferente do resto do Brasil. Quatro lanchas também foram entregues e vão ajudar no transporte dos alunos como o Pedro. Ele está no sétimo ano do ensino fundamental e mora a três quilômetros da escola. O adolescente de 12 anos tem um carinho especial pela professora. Ela sempre veio acompanhando a gente. E desde o começo, né, que a gente não era evangélico, ela ajudou a gente a se tornar essa pessoa que a gente é hoje, né. Porque o que eu era e o que eu sou, junto com minha família, é muito diferente, né. Qualquer profissão, você tem que fazer com amor. Você tem que buscar fazer com amor. Acho que é isso que dá o reconhecimento, né. A gente não pede, é espontâneo. Desde quando eu estava ainda na graduação, formando, fazendo as leituras que a gente faz sobre o processo de educação, a história da educação. A gente vai se decidindo, né. É muito importante a escola porque, através da escola, muitos jovens estão saindo da rua também, né. Porque aqui a gente vê muitos jovens se perdendo no mundo, né. E aqui eles priorizam. Por aqui, os olhares são de generosidade. Seu Erlen é pai e mãe dessas duas meninas. E não perde um só momento no aprendizado das filhas. Ele estudou até a quinta série. E quer que as duas sigam o caminho inverso e se formem. E aqui eu acompanho o estudo dela, né. Toda semana eu venho aqui, converso com o professor dela, com o diretor, né. Ser uma responsável. Isso é maravilhoso, né. Eu gosto daqui por causa é calmo e também os professores não trocam todo ano. Eu gosto daqui. Já fiz muita amizade. Gosta dos professores? Gosto. Ao todo, são mais de 3 mil alunos que estudam por essas áreas ribeirinhas. E é óbvio que eu não vou deixar de mandar um beijo para a tia Lurdete. Minha professora da segunda série. Para a tia Elza, minha professora da terceira série. Para a tia Cacilda, minha professora da quarta série. Que foi do meu antigo primário. E que hoje aí a gente não pode, não tem mais como falar dos professores da quinta série. Porque aí já eram muitos. Porque cada matéria mudava. Mas eu me lembro do professor Chico. Me lembro da tia Margarida, da irmã Margarida. Que dava aula pra gente. Lá na escola de Santa Terezinha, onde eu fui aluna. Um grande beijo pra todo mundo de Santa Terezinha. Queria mandar também um beijo pra todo mundo. Pra todos os professores que fazem disso uma missão. Além de ser um meio de comer, porque você precisa do salário pra poder se sustentar. Mas os professores, eu não canso de homenageá-los e de dizer pra eles. Vocês são o bicho. Posso dizer isso? Vocês são demais. E a tia Luidete, que era uma professora por missão. Bem como a tia Cacilda e a tia Elza. Que eram minhas professoras da escola infantil Natália Ochoa. E a tia Cacilda da escola do Mata Falcão, que é onde eu fiz a quarta série. Eu não posso deixar de dizer que essas duas professoras da escola pública eram professoras assim, é excepcionais. A Cacilda também. Mas eu quero falar principalmente dessas duas. Porque a gente sabe que ser professor é difícil. Ser professor da escola pública é complicado. Porque a gente sabe que às vezes tem essas dificuldades de faltar. Principalmente quem é ribeirinho. Vem a água, leva tudo. Enche a escola de água. O professor não tem onde dar aula. E na seca, da mesma forma, a pessoa fica com aquela dificuldade de chegar até a escola. Os alunos chegarem até a escola. E eu quero fazer essa homenagem para a minha tia Lurdete Cacilda. Principalmente a Lurdete. Que entendeu que eu estava numa distorção idade escola. Quando eu estava na segunda série. Fez esse acompanhamento comigo todo na segunda série. Me botou na terceira série. E me fez ter essa distorção idade escola. Que é justamente quando você não está na idade. Que é referente à sua série. Então, tia Lurdete, todo o meu carinho e admiração. Tia Elza também, todo o meu carinho e admiração. Tia Cacilda, todo o meu carinho e admiração. 11 horas e 27 minutos. Vamos lá, você que tem doutorado. Vamos lá falar um pouquinho de saúde. Você que está acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá com o oferecimento VIC. Está no ar. Saúde, nota 10. Saúde, nota 10. Oferecimento VIC Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Olha só, gente. Você viu aí que em 2016 teve no início do ano a imunização das meninas contra o vírus HPV. E foi justamente nas escolas. Que para facilitar um pouco aí a vida dos pais, as unidades de saúde, as unidades básicas de saúde, foram até as escolas, junto com o isopor lá, para poder fazer a imunização das meninas. E os meninos, esse ano, começaram a ser imunizados contra o vírus HPV. Quem vai trazer os detalhes aí para você que está acompanhando a gente, vamos acompanhar as informações para você que está acompanhando o programa da comunidade. Solta para mim. Aos 13 anos, Lucas sabe o quanto é importante se vacinar. Isso é um meio de proteção tanto para o menino quanto para as meninas. A campanha é voltada para os adolescentes, mas os pais têm papel fundamental. A notícia que ia começar, como hoje era o primeiro dia, eu aproveitei e trazei ele. O HPV, uma papiloma vírus, causa várias doenças. Entre elas, o câncer do colo de útero nas meninas, alvo da campanha em 2013. Depois delas, agora chegou a vez deles. Serão duas doses. A primeira já foi hoje. A vacinação está disponível em pelo menos 182 unidades de saúde daqui de Manaus. Daqui a seis meses, eles se revacinam e ficam imunes para o resto da vida. Nos meninos, o HPV pode causar câncer no pênis e até no ânus, além de verrugas genitais. A meta da campanha é vacinar 40 mil garotos com idades entre 12 e 13 anos aqui da capital. As vacinas vêm do Ministério da Saúde, bancada por eles, e a logística conosco. A vacina não tem contraindicação. A campanha começou hoje e vai seguir por tempo indeterminado. E é importante que os meninos também sejam imunizados, porque apesar da gente perceber que a doença, o câncer do colo do útero é muito grave nas meninas e pode, inclusive, matar, os meninos também têm sintomas do vírus HPV, que é condiloma, e que pode, inclusive, sofrer amputação do pênis. Então, o pessoal que está em casa, os pais, acaba com esse preconceito de negócio. Não vou vacinar meu filho não, porque vai abrir a cabeça para fazer, para ter relação sexual, não sei o quê. Acaba com isso, que vai interessar para ele a educação que ele tem em casa. E é importante que ele seja vacinado, tanto o menino quanto a menina. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10, com oferecimento Vicky. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. É muito bom, né? Aquele cheirinho de Vicky, hum, no peito. Então, só lembro da minha mãe fazendo. Além de ser bom para aliviar o sintoma da gripe, ainda representa carinho. Porque nada melhor do que a mãe estar lá, né? Do lado da gente, fazendo massagem no peito. Vamos lá, minha gente. Que horas são aí, diretor? 11 horas e 31 minutos. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Essa é a nossa premiação do Agora Premiado de hoje, viu? Então, você que está aí do outro lado, vai ligar 3307-3950. É o número para contato, para participar do Agora Premiado. 3307-3950. A Reverso 92 fica no iShop em São José e na Grande Circular. Procura a Lene Nascimento lá. A Lene é muito bem nascida, porque todo mundo que é nascimento é bem nascido, né? Procura a Lene lá. Pede uma dica de moda, tanto feminina quanto masculina. Porque lá na Reverso 92, você encontra roupa feminina e masculina. Então, quer ficar o up da moda, quer ficar assim super fashionista? Reverso 92, lá com a Lene Nascimento. E você que é telespectador do programa da comunidade, tem a sua oportunidade também de ficar na moda com o Reverso 92. É sério, Ricardo. Presta atenção. 3307-3950 é o telefone para contato, para você que está aí do outro lado ficar muito na moda. E quando eu disser, alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Repita! Tão afiado. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. 11 horas e 32 minutos. Fica ligado com a gente no programa da comunidade. Mandando também recado pelo WhatsApp. 991-53-79-59. No WhatsApp você manda beijos, manda foto, manda vídeo. É esse contato direto que a gente tem com você que está aí do outro lado. 11 horas e 32 minutos. Choveu, né? Choveu que sol. Choveu que sol ontem. E a gente reacente. Toda vez que chove, a gente traz aí essa preocupação com as áreas de risco. relembra a tragédia que aconteceu no Nova Vitória, lá na colônia Antônio Aleixo. E o Juscelio Paiva hoje cedo foi até esses principais locais de risco, onde as famílias estão preocupadas, onde ninguém dorme quando choca, porque tem que ir para fora de casa com a família, correndo risco de desabamento. E o Juscelio Paiva foi hoje cedo acompanhar esses principais pontos da cidade, que já foram decretados como zonas de risco, áreas de risco. E vamos saber como é que estão essas famílias. Juscelio Paiva na tela. Juscelio. Olha, Marcelo Asmar, este local onde nós estamos ficava exatamente a casa das quatro pessoas da mesma família que morreram soterrada no dia 27 de dezembro, naquela forte chuva que atingiu a capital e destruiu uma família aqui no Grande Vitória. Não só uma família, mas como podem perceber aqui ao redor, várias casas também foram destruídas, mas infelizmente as quatro pessoas da mesma família, a mãe e três filhas, uma de oito, uma de dez e uma adolescente de 14 anos foram soterradas. Foi um momento realmente de comoção. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o último levantamento deles, setecentas e trinta e quatro áreas de risco foram detectadas aqui em Manaus. Então, aqui no Nova Vitória é uma delas na zona leste de Manaus. Nós estamos aqui ao lado do seu Samir Menezes. Ele que era o pai das três meninas e também era o marido da mulher também que foi soterrada aqui. Seu Samir, voltar aqui treze dias depois e ver tudo isso aqui, como é que está sendo para o senhor? Pode estar sendo meio difícil, né? Porque a perca da família a gente nunca que vai esquecer, né? Mas no momento, a maior de todas as dores é o descaso, né? Do poder público, né? A gente é eleitor, a gente é contribuinte e na hora que a gente precisa de um amparo, não tem nenhum, né? Então, eu tinha uma suspeita do que teria acontecido. A gente já morava aqui há mais de dez anos, aqui nessa localidade, né? E nunca tinha acontecido isso no dia do acidente. Eu não estava em casa, mas ontem quando choveu, eu procurei ver e fui lá. E o que eu suspeitava é a certeza. Essa empresa, existe uma calaneta que ela capita a água dessa empresa toda, né? E essa empresa praticamente, ela está abandonada, não tem manutenção alguma e essas calanetas estão transbordando, né? Isso aqui, eu não tenho medo de falar que isso aqui não é um acidente, isso aqui foi um assassinato. Mataram a minha família, né? E até hoje não foi feita uma perícia, não foi feito um levantamento de nada, né? Acabou o movimento, acabou tudo. Aqui ninguém mais aparece para falar a respeito disso e a nossa situação está desse jeito. Muito obrigado, Sossami. Essa é uma indignação do morador, Marcelo Asmar. Ele perdeu a esposa e três filhas. Aqui no Nova Vitória, segundo a Prefeitura de Manaus, alguns dos moradores que moravam aqui nessa parte estão recebendo o aluguel social, não só aqui, mas também no Zumbi, onde um barranco também desabou, acabou na morte aí do pequeno Gabriel, de oito anos. Ele ainda chegou a ser levado para o Hospital João Lúcio, mas morreu no último dia três deste mês. Lá na comunidade da Sharp, no Armando Mendes, também não foi diferente. Lá há alagamentos em várias ruas e os moradores tiveram perdas de imóveis e também até dos objetos dentro das casas deles. E então está essa situação. A Prefeitura disse que já cadastrou 75 famílias no aluguel social, no valor mínimo aí de 300 reais, mas já é uma ajuda para quem está nessa situação, né? Os moradores ainda necessitam de roupas e também mantimentos. Então quem puder ajudar são os três pontos. Aqui no Nova Vitória, na Rua 11 de Setembro, moradores como o Seu Samir, que perdeu a família e perdeu a casa, tenta reconstruir a vida. Também no Zumbi, na Zona Leste de Manaus e no Armando Mendes, também outro bairro da Zona Leste aqui de Manaus. Nós vamos agora no decorrer da manhã em busca de respostas tanto da Defesa Civil, quanto também do Serviço Geológico, que está fazendo aí um levantamento sobre as áreas de risco aqui de Manaus. 47 mil famílias, segundo o CPRM, ainda estão em situação de risco em toda a capital. Eu volto com você ao estúdio, Marcele Asmar. Muito obrigada, Juscelio Paiva. A gente aguarda providências urgentes. O poder público precisa se comprometer com essas famílias que ainda estão morando em áreas de risco. Não vamos deixar outra tragédia acontecer. São 11 horas e 37 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos lá, vamos lá dar uma mudada de assunto aqui. Vamos lá falar de notícia boa, de coisa boa e de qualidade de vida. Apesar de ser bem magrinha, eu sempre tive umas gordurinhas na barriga e uns pneuzinhos que me incomodavam muito. Nem para a praia eu nunca gostei de ir. Até que uma amiga me apresentou o MECAP Redutor. E eu comecei a usar todos os dias o creme na barriga e também tomar as cápsulas. Eu estou adorando o resultado. Eu já perdi toda aquela barriguinha que me incomodava e agora eu estou indo para a praia bem mais tranquila. Viu só? MECAP Redutor de Medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. MECAP Redutor age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não, para reduzir uma barriguinha ou aquele pneuzinho, né? Use você também em MECAP Redutor de Medidas. MECAP Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas logarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exige MECAP Redutor de Medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 39 minutos. Olha, verão! Já estou tomando meu MECAP Redutor. Tu nem me faz inveja, viu, verão? Só vou avisar agora. Eu não posso nem dizer o nome da pessoa que está segurando o verão aqui no ar, porque vai chegar em casa e vai apanhar. Aí! Não sabe brincar, gente. Olha, não sabe brincar. Eu quero mandar um beijo para a nega e mandar um beijo para a Dani, que aguenta esses dois. Que são os dois? Foi o Ricardinho que mandou um beijo para o Andréia também. 11 horas e 39 minutos. É, o Ricardinho tá soltando porque tem polícia em casa vendo vocês, né? Polícia em casa vendo vocês. 11 horas e 39 minutos. Por falar em polícia, a gente brinca com a polícia, que são as esposas dos meninos ali do suíte. Mas tem polícia de verdade na rua aí. E você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer daqui a pouquinho, depois do intervalo, a ronda policial no programa da comunidade. A ronda policial na capital e no interior. Tadeu de Souza vai trazer o destaque lá da ilha, onde um homem morreu com uma facada no pescoço. 11 horas e 40 minutos. É já, já, depois do intervalo.